Música Meu Deus do céu, o que é que está jogando pedra em cima dessa casa? Música É tu, como é que está jogando pedra aqui? Eu vou dizer agora a sua mãe Música Ó mulher, eu vim aqui porque teu filho estava jogando um monte de pedra na minha casa Não, foi meu filho não Ihhh Nem de casa ele saiu? Era ele sim que eu vi ele correndo mulher Agora se você não tem moral de mãe para botar ordem nele, aí é diferente Mas tu está querendo confusão Olha como ela é desaforada, bata na minha cara, bata Música